Boa tarde, para amanhã a continuação de tempo frio com aviso amarelo de temperatura mínima emitido em todo o território devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima. Continuação da influência de uma massa de ar frio associada a um fluxo de nordeste, originando assim para a região norte um dia com tempo frio, com céu pouco nublado ou limpo, o vento de nordeste fraco a moderado, temporariamente moderada forte nas terras altas. Prevê-se temperaturas mínimas na ordem dos menos 4 graus a 0 graus, com as máximas para Bragança de 6 graus, para Vila Real e para Viseu, 11 graus para Braga, Viana do Castelo com 10, 11 para o Porto e para Aveiro. Para a região centro também um dia com céu pouco nublado ou limpo, o vento será do quadrante leste fraco ou moderado, não intente superar por vezes moderada ou forte nas terras altas. Temperaturas mínimas também baixas entre os menos 4 graus e o 0 e as temperaturas máximas a variar entre os 3 graus da guarda. Castelo Branco com 8, 7 para Porto Alegre, 10 para Santarém, para Coimbra, 11 para Leiria e 10 graus temperatura máxima para Lisboa. Para a região sul um dia com céu geralmente muito nublado, mas em especial no Baixo Alentejo e no Algarve, durante a manhã no Alto Alentejo menos nebusidade. Prevê-se também devido à aproximação de uma superfície frontal fria associada a uma depressão que possa ocorrer a partir de final da manhã e início da tarde, precipitação no Algarve e Alto Alentejo. A intensificação do vento também para a região sul com o vento do quadrante leste fraco ou moderado, no entanto superar moderado por vezes forte na costa sul do Algarve. Temperaturas mínimas a variar entre os menos 1 e os 5 graus e temperaturas máximas Évora com 9 graus, Beja com 8, 13 graus para Faro, 13 graus também para Sagres e 10 graus para Sines e para Setúbal. Prevê-se também a formação de gelo ou geada e nobulinas e noveiros matinais. Para a região do arquipélago da Madeira, ainda sob a influência de uma depressão que está próxima deste arquipélago, vamos ter um dia com céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de trovoada e água sãs que podem ainda ser por vezes intensos. O vento será do quadrante sul fraco a moderado, no entanto superar ainda moderado ou forte nas terras altas com rajadas que pode atingir os 80 km por hora. Temperatura máxima para o fuchal de 22 graus. Na costa norte a ondulação com 2 a 3 metros, na costa sul ondas de sudoeste até 2 metros e meio. Para o arquipélago dos Açores, também um dia com muita nubosidade. Água sãs que podem ser por vezes fortes. O vento será do quadrante leste moderado ou forte e com rajadas que pode atingir os 95 km por hora. A ondulação de nordeste com 4 a 5 metros. São estas as previsões para amanhã. Tenham resto de boa tarde.